E aí, mano, esse goleiro é fraude. E aí, viado, já estou descendo já, cusão. Vai, mano. Vou encostar, pode pá. E aí, Pedrinho, vamos dar um olhê ali, viado. Que olê? Vai ter lá algum baile ali, viado. Não, viado, tenho prova hoje, tenho que estudar ainda. Vou para a escola, dá na mão. Vai encostar, viado? Não, nem dá. Vou estudar o que você não faz. Estou caindo para o goleiro, viado. Está ligado, viado. Está ligado, viado. Cadê a escola? Cadê? E aí, Pedrinho da Detona Funk? Cê é louco, hein, cachorreira? Está vindo igual um jato mesmo por cima das nuvens. Quando cê foi ver, já passou. Já foi. Entendeu? Mas é nada mesmo esses caras aí, hein. Novinha que a mamarra antes eu já te digo. Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto. E não para, vai devagar que eu tô gostando. E a novinha tá adorando. E a novinha tá adorando e me excitando. Esse é o Dizê Pereira tá tocando no pontinho. Mama, 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 bem devagarinho. Mama, 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 bem devagarinho. Mama, 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 bem devagarinho. E não para de lambuzar, que eu tô gozando. E a novinha tá adorando e me excitando. Oi mama devagar e vem devagarinho E ae Pereira de Dona Funk, cê é louco hein cachorreira Tá vindo igual um chato mesmo por cima das nuvens Quando cê foi ver já passou, já foi Entendeu mais nada mesmo esses cara aí Novinha que a mamarra, antes eu já te digo Chupa, lambe, lambe, chupa o meu pinto E não para, vai devagar que eu tô gostando E a novinha tá adorando e me excitando Oi mama devagar e vem devagarinho Oi mama 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 bem devagarinho Mama 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 bem devagarinho Esse é o Dizê Pereira, tá tocando o pontinho Mama 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 bem devagarinho Mama 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 bem devagarinho Novinha não para, engole tudinho Mama devagar e vem devagarinho Oi mama 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 bem devagarinho Mama 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 bem devagarinho E não para de lambuzar que eu tô gozando E a novinha tá amigna E a novinha tá adorando e me excitando Oi mama 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 me devagarinho Tchau, tchau